Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? Espero que sim. Jô vá aqui. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar um pouco de São Paulo aí. Eu acho que todo mundo acompanhou a live do QG Tricolô ontem com o Dagoberto, né? A live muito bacana, né? Eu gostei bastante de falar pessoalmente com ele, o jogador que representou quando vestiu a camisa de São Paulo, né? Muito legal a live de ontem, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar aqui, tá? Vamos falar. Mais uma vez a gente vai tentar, vamos retrucar, né? Esse clubista nojento da imprensa brasileira, né? Aquele cara que todo mundo conhece, quando algum clube está disputando um título com o Flamengo dele, eu chamo ele de Renato Maurício Flá, tá? Renato Maurício Flá, chamem do que vocês acharem melhor. Esse nojento que quando algum clube está disputando um título com o Flamengo, né? Ele começa a fazer uma perseguiçãozinha, né? Fez isso com o São Paulo, esse ano quando o São Paulo era líder, e fazendo insinuações, né? Falando de caboclo, 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 caboclo é São Paulo campeão. CBF que é o São Paulo campeão. Engraçado que no final do campeonato ele não via ele falar nada disso, né? Porque a CBF queria o Flamengo campeão. Enfim, né? Pra mim, um cara desse aí, pra mim, tá? Na minha opinião, um cara desse é um militante do clube, do coração dele na imprensa esportiva, tá? Pra mim é isso. Enfim, vamos rebater esse cara algumas merdas que ele falou, tá? Dá uma segurada aí, no final a gente vai falar desse cidadão aqui, tá? Antes de tudo a gente vai partir aqui para as notícias, tá? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal que não é inscrito. Tá bom, galera? Vamos lá pra notícias? Vamos lá, pessoal, notícias. O que acontece? Galera, ele tá me perguntando muito a minha opinião sobre isso, né? O Daniel Auz, ontem no Insta, abriu uma sessão de perguntas para os seguidores dele, né? Aí ele respondia, o seguidor mandava a pergunta e ele respondia, né? Me chamou a atenção uma, ok? Ele falou que joga na lateral, etc e tal, né? Beleza, se eu fosse o Crespo, o próximo jogo ia colocar de lateral. Queria ver ele falar um A, né? Se bem que também eu acho que o Diniz não tinha cunhão pra colocar ele na lateral. Tinha medo. Mas, enfim, eu colocaria na lateral já no primeiro jogo, caso o nosso lateral, o Oro e Ruela, não tenha condições de entrar, de estrear, né? Bom, vamos lá, enfim. Pra resumir, me chamou a atenção uma pergunta, né? Perguntaram algo desse tipo pra ele aqui. Se ele achava que o São Paulo sairia da fila esse ano, né? Foi alguma coisa relacionada com a fila, né? Mas vamos lá. O mais importante é a resposta. Abre aspas, para o Tantan do caralho. Vamos lá. Quem nunca esteve na fila, que atire a primeira pedra? Essa foi a resposta dele. Né? A pergunta que fizeram. Bom, vamos lá. O que eu achei disso? Eu achei, né? Aquilo. Que esse cara não entende, não compreende o momento que o São Paulo passa, que a instituição passa, que o torcedor passa, né? Ele não faz ideia da importância do torcedor e da própria instituição de ganhar um título e sair dessa fila maldita. Ele não faz ideia disso. Então, uma resposta que, pra mim, foi um tanto quanto irônica. Essa resposta dele aqui, né? Mas, enfim, não vou perder mais tempo com esse cidadão aí, tá bom? Ó, notícias importantes também, galera. Tá pra se confirmar, tá? A contratação do Alex para treinador do Sub-20 do São Paulo. Alex, o Alex Cabeção, que jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, no Curitiba, tá? O cara era um craque de bola, pôr as bolas nos pés, né? Eu sempre torcia pra ele reforçar o São Paulo, mas nunca deu, nunca bateu de ele jogar no São Paulo, né? Enfim, tá quase pra ser anunciado aí como o novo treinador do Sub-20 do São Paulo. Beleza? Galera, o São Paulo, o São Paulo, a informação que a gente tem é que o São Paulo abriu negociações com o Zagueiro Alain Franco, do Independente. Tá bom? Informação que a gente tem aí. Se vai ser contratado ou não, são outros 500, né? O Gabriel Neves, todo mundo já viu que fracassou. Pelo menos agora, no primeiro semestre, fracassou a contratação dele. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho, na minha opinião, que o São Paulo não deveria fazer um investimento alto. num sistema defensivo, na zaga agora, tá? Eu investiria uma grana pra trazer um excepcional primeiro volante para o meio campo. Aquele vilão de volante de marcação que vai dar sustentabilidade ao trabalho do miolo de zaga. Tá? Enfim, essa é a minha opinião, tá bom? Mas vamos ver aí. A gente vai continuar acompanhando a situação do zagueiro Alain Franco com o São Paulo. Tá, agora vamos voltar. Esse nojento cidadão aí, tá? Agora ele tá pegando no pé, né? Esse nojento. Esse aqui é um cara de pau, um cara desse, né? Um cara desse nível aí na imprensa. É um cara de pau. Pra mim, na minha opinião, é um militante do clube de regatas do Flamengo na imprensa esportiva. Assim como o Zacarias também. O Zacarias rubro-negro. Também, pra mim, é um militante pra imprensa aí. Né? Não gosto desses dois caras, tá? Essa é a minha opinião. Gosto quem gostar. Não gosto de jornalista desse tipo, né? Que milita para o clube do coração dele, no trabalho dele na imprensa esportiva. Não gosto desse tipo de jornalismo, tá? Enfim, né? Agora ele tá pegando no pé do São Paulo, porque o São Paulo tá contratando jogadores de idade, né? Tá chamando alguns jogadores de barca furada, né? Bom, primeiro eu vou responder essa questão dos jogadores de idade, tá? Eu vou trazer números pra vocês aqui, beleza? Torcedor não caia na ladainha da imprensa. Tem gente que fala que é o YouTube, né? Os influenciadores de YouTube que influenciam a cabeça dos torcedores. Não é, tá? Vou demonstrar pra vocês que não é. Porque tem muito São Paulino, né? Que está caindo no conto do Vigaro, né? Tá caindo na ladainha desses jornalistas anti-São Paulinos aí. Que tem na imprensa. Correto? Tem muito. Eu tô vendo muitos São Paulinos falando que o São Paulo tá montando um aziro, né? O jornalista clubista sem vergonha joga uma merda dessa publicamente e o torcedor vai atrás deles no embalo, né? Então, essa galera, eles acabam seguindo o pessoal da TV, né? Da TV, das mídias, os blogs aí. Acaba seguindo, né? Então, vamos lá. Vou mostrar, vou falar uma questão. Fazer uma pergunta pra vocês, tá? Vocês já viram? Vamos falar esse Renato Maurício Flá aí? Alguém já viu ele falando da faixa etária de idade do elenco do Flamengo? Garanto que não, correto? Então, vamos lá. Idade dos jogadores do Flamengo, tá? O Flamengo tem Diego Ribas, 36 anos, Luiz Felipe, 35 anos, Diego Alves, 35 anos, Everton, 31, Islan, 32, Bruno Henrique, 30, Arão, 30. Tá? Alguém escutou esse cara falar ou publicar nas colunas dele que o elenco do Flamengo é um elenco de asilo? Então, eu tô pegando aqui o Flamengo como exemplo porque esse cara é flamenguista, tá? Esse Renato Maurício Flá. Todo mundo sabe o que eu tô falando aqui. Ele é flamenguista, beleza? Mas eu poderia pegar muito bem aqui, vamos lá. É, vamos lá. Ó o Fluminense, por exemplo, aqui. Nenê, 39. Fred, 37. Muriel, 34. Egídio, 34. Hudson. Valeu. Obrigado, Fluminense. Obrigado, Flusão. Hudson, 34. Ganso, 31. Lucas Borges, 31. Alguém escutou falar alguma coisa que são elencos de asilo? Vamos lá, Palmeiras. Felipe Melo, 37. William, 34. Everton, 33. Luiz Adriano, 33. Marcos Rocha, 32. Alguém tá falando que esses elencos são elencos de idosos? Claramente que não, né? Mas há uma perseguição na imprensa aí com relação ao São Paulo. Porque o São Paulo tá se reforçando. Tá, na minha opinião, tá se reforçando bem, tá? Se isso vai resultar em títulos. São outros 500, né? Porque vai depender muito do trabalho do treinador, da comissão técnica, da própria diretoria nos bastidores. Tá escutando, diretoria? Bastidores. Precisa de um homem pra cuidar dos bastidores. Até pra algum jornalista, sem vergonhas, não ficar fazendo insinuações a respeito do São Paulo nos seus blogzinhos, tá? São Paulo precisa de uma pessoa forte nos bastidores, beleza? Enfim, alguém já viu? Por exemplo, esse cara, esse Renato Marinho Suflá, ele fala da idade. Quer ver? Eu vou, eu vou. Eu tenho... Eu tô até com a merda da coluna deles. Não é uma merda essa coluna desse cara aqui, aberta aqui, né? Não sei quem gosta de ler esse cara aqui. A melhor coisa que aconteceu com ele foi ter levado um pé no rabo do Galvão Bueno, lá onde ele trabalhava, né? Boa, Galvão! Boa! Ah, tá desmerecendo o Miranda aqui na coluna dele. É um cara nojento, mano. É um cara nojento. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Olha como que ele trata o São Paulo. O São Paulo está contratando um bando de bombas, né? Logicamente, desmerecendo as contratações. O São Paulo, né? Ele e os amiguinhos dele aí, citando a questão financeira. Ah, mas o São Paulo tá devendo, como tá contratando. Aquela ladainha de sempre que ninguém quer ver o São Paulo bem. É o que a gente fala, né? Falou, olha, desmereceu até o Benítez aqui. Vamos lá. Quem não tá falando aqui, ó, do Benítez, ó? Que o Benítez não tem preparo físico, não tem fôlego, não aguenta uma sequência de jogos. Chega no final dos 90 minutos. Super cansado, né? Será que esse cara pesquisou? Eu sei que ele não pesquisou porra nenhuma, né? Eu sei que não se dá o trabalho de pesquisar alguma coisa antes de escrever um monte de merda, né? Será que ele pesquisou pro preparador físico do São Paulo, que veio junto com o Crespo? Foi o cara, o único preparador físico que conseguiu deixar o Benítez super bem fisicamente? Aliás, os melhores momentos do Benítez jogando futebol foi com o preparador físico do São Paulo. Será que ele já tinha pesquisado algo semelhante? Foi por isso mesmo, ainda que o Benítez tirou dois milhões do bolso dele para pagar o Vasco para vir pro São Paulo. Muito por conta também do São Paulo e do preparador físico que está no São Paulo, que veio junto com o Crespo. É lógico que ele não se deu o trabalho de pesquisar isso. Não dá. Esses caras, eles não se dão o serviço de fazer algum tipo de pesquisa. Olha lá, aqui ele está questionando a idade do Miranda, ídolo do clube. Será que ele conseguiria render aos 36 anos? Está meio que se desfazendo do Miranda por conta da idade. Só que eu nunca escutei ele falar isso. Por exemplo, do Felipe Luiz, que está no Flamengo. Alguém já viu? Esse é o tipo de jornalista clubista que a gente fala. Vocês estão entendendo? Está falando que o São Paulo está fazendo uma confusão, contratando bombas, né? Aliás, eu não sei que esse cara tenha o São Paulo na boca dele, né? Se eu fosse dirigente do São Paulo, meu amigo, esse cara aqui, eu teria entrado em contato com o UOL na época que ele estava fazendo insinuações a respeito do São Paulo, que a CBF queria o São Paulo campeão, né? Teria entrado em contato com o UOL para demitir um cara desse. Ou ninguém do UOL entraria dentro do São Paulo. Vocês estão entendendo? Porque o cara não pode fazer insinuações que ele estava fazendo na época do brasileiro contra a instituição São Paulo Futebol Clube. Porque o São Paulo estava disputando na época o título com o clube do coração dele. Mas, enfim, eu ainda creio que a gente vai ter dirigente de saco roxo para bater de frente com alguns jornalistas. Isso aqui eu não vou chamar de jornalista um cara desse aqui, né? Não dá para generalizar. Isso aqui é um clubista, tá? Isso aqui é um militante do clube do coração dele na empresa esportiva, né? E está falando um monte de abobrinha aí, né? Um monte de merda sobre o São Paulo. Olha lá. Eu já li que o Crespo quer botar ele de líbero. Estou falando do Miranda, né? Três zagueiros, ele ser o líbero atrás. Ele quer entender mais de futebol do que o Crespo. Esse nojento, clubista nojento. É incrível um cara desse, né? O que ele tem que se meter no assunto do Crespo, treinador de São Paulo? O que ele tem que se meter nas contratações de São Paulo? Ah, Jovan, mas ele está fazendo o trabalho dele em jornalismo esportivo. Tudo bem. Desde que ele não tivesse, se fosse um cara que não fazia insinuações, igual ele fez com o São Paulo no Brasileiro, ele poderia falar o que ele quiser, né? Mas todo mundo viu no Brasileiro aí que era um cara que milita para o clube do coração dele. Vocês estão entendendo? Nojento. Então, um cara desse perde totalmente a credibilidade. Vocês estão entendendo? Pelo menos para mim. Tá? Esse tipo de jornalista eu chamo do quê? Eu chamo de clubista nojento, né? É a coisa desse... Para mim, é esse cidadão e é um deles, né? Esse Renalto Maurício Flá. Cara, é nojento. Eu nem vou ler essa merda dessa coluna nele aqui, né? Não vou nem perder tempo sem ler esse monte de merda aqui. Eu dei uma lida por baixo aqui, peguei nojo e já fechei. Então, é incrível como o São Paulo, né? Sempre foi mal visto por alguns clubistas nojentos aí, né? Por ser o clube mais jovem do país e que tem o melhor cartel de título do futebol brasileiro. Essa é a verdade, né? O ciuminho é nojento, né? É igual a gente conversou com o Dagoberto na live de ontem. Né? A imprensa falando que brasileiro não tinha mais graça. Na época que o São Paulo ganhou o tri... O tri brasileiro... Ah, não tem mais graça. Perdeu a graça. Lógico que perdeu a graça. Porque na época o São Paulo ganhava tudo, né? Então, pra eles tinha perdido a graça. Cara, é uma nojeira que se arrasta anos, né? Esse tipo aí. Não vou generalizar, né? São alguns aí, mas... Esses alguns aí são nojentos demais. Tá bom, galera? Então é isso aí, galera. Deixa o like de vocês no vídeo aí. Deixa... Se inscreva no canal caso você não seja ainda inscrito. Tá bom? E continua me mandando essas coisas. Vocês me mandam no Insta, né? Eu não sigo um cara desse aqui, pessoal. Um cidadão desse aqui. É que vocês acabam me mandando e eu vou me inteirar do assunto. Tá bom? Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. Forte abraço. Tricolor Paulista. Liar. Tricolor. Obrigado.